Olá você que sempre assiste aqui algum vídeo deste canal Arcano Lilo, chegou aqui até as minhas mãos este livreto Epopeia número 16, um livreto de poema poesia que o meu amigo Denilson adquiriu por coincidência lá em Curitiba. Eu gostaria então de registrar aqui dois poemas, um de cada autor deste Epopeia número 16, que é um material produzido de forma independente e sem incentivo da iniciativa pública ou privada e custeado pelos próprios autores e distribuídos nas ruas de Curitiba. Fizeram-me ir, eu que ainda não pulei, meu primeiro abismo. São tantas as vezes que sonho que a ideia de infinito me faz parecer que as pernas não voltam mais depois do salto. Sempre que desperto, percebo que se refaz novamente a realidade matinal. É preciso que o ar saia dos pulmões e se misture ao orvalho da relva para se refazer nas fendas distantes. Cortaram-me as asas, mas ainda sei voar. Ter não é sentir ser. Ter não é olhar, não é gostar. Ter não é sonhar, estar junto. Ter não é brincar, sorrir. Ter não é beleza, carinho. Escuta, existem pássaros cantando na tua alma. Um poema de Thor. Epopeia número 16, um material autônomo de poetas que distribuem nas ruas. Um abraço, obrigado e com o fundo da Serra do Canjica eu entrego a vocês essas imagens e essas palavras.